Isso aí, muito bom, muito bom. Continue, continue. Agora cozinhado. Hum, gostoso. Continue, continue. Tá mal passado, tá no ponto. Que legal. Garant, você é ótima nisso. Vou ver como elas estão se saindo. Você é horrível. Quer parar de falar isso? Se divertindo? Por que eu tenho tão poucos pontos se eu não bati em nada ainda? Porque nesse jogo você tem que bater em tudo. O quê? Mas isso é horrível. Você é horrível. Ametista. O que você tá fazendo? Eu vou ganhar um avião. Mas isso ultrapassa. Você vai ficar muito engrencada. Aí, o que aconteceu com o Fúria, adolescente? Vamos correr. Lugar madeiro. Pérola, vamos sair agora. Ah, que bom. Você é espetacular. Garant e nós vamos embora. O que houve, soco legal? Quem fez isso com você? Eu te vejo em casa. E aí, qual é a nossa missão de hoje? Tomara que seja lutar contra um pé gigante. Se tivéssemos que lutar contra um pé gigante, Garnet nos avisaria. É, Garnet é quem manda. Veja bem, nós somos uma equipe. Garnet só tem uma melhor percepção, o que nos leva aos objetivos da missão. Pois é, ela é quem manda. Mas, cadê a Garnet? Foi lutar contra um pé? Ela não foi lutar contra nenhum pé. Você sabe que Garnet costuma sair em missões sem nós. Ela deve estar fazendo uma coisa muito importante. Ah, espera aí, Steven. Lembrei, a Garnet deixou uma missão especial pra você. Jura? Claro, ela disse. Ele tem que enfiar a cara dele na tigela de mingau. Ok. É isso aí, Steven. Você derrotou o pé. Mas não tem nenhum pé. Agora não tem mais. Então, agora que eu acabei, tá na hora de vasculhar a praia com o meu caça-metais. Dólar de prata? Inútil. Vamos lá. Tomara que não seja mais um gato. Mais um cachorro. Moedas. Steven! São os pequeninos! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri